Me sinto tão amado Sobre o rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora minha mulher Não desfaz Me sinto tão amado, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora minha mulher Vamos nos molhar na chuva do senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer um culto de agradecimento A Deus Quando mais precisei você apareceu Um presente e o remetente era meu Eu sinto tão amado, isso faz bem Você foi como um dilúvio de amor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto E você não tem Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora minha mulher Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Te amo, te amo E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me faz ser alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora minha mulher Eu não tenho